O Hospital do Coração de São Paulo vai pagar indenização a um paciente que ficou tetraplégico depois de fazer um exame de cateterismo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação da entidade. A decisão foi da terceira turma do STJ que negou o pedido para anular o julgamento que condenou o Hospital do Coração de São Paulo a pagar indenização no valor de 8 milhões de reais por danos morais e materiais a um aposentado que sofreu uma hemorragia cerebral e ficou tetraplégico depois de um exame de cateterismo. O hospital alegou no STJ que a indenização gera enriquecimento ilícito ao paciente, mas os ministros entenderam que a condenação está de acordo com a orientação do tribunal em casos como este.